E é, aquele bom dia, boa noite, boa noite, eu sou Danilo Cardel, o comunicador nordestino desse canal que você provavelmente ainda não conhece. Pois bem, hoje estou aqui mais espojado, não sem o jibão, nem sem o chico de couro, mas sim, nesse calor maldito desgramado que é da capital baiana, para convidar vocês, que vão ver o vídeo, a conhecer a obra de um artista que eu gosto muito. Um artista nordestino, sertanejo, criado na cidade de Barra e nascido também na cidade de Barra, cidade que eu tenho muita presa, que eu tenho família, que eu tive muita vida lá. O nome desse grande artista é Fernando Queiroz, que é um artista da escola impressionista. O cara pinta o sertão de um jeito próprio, de um jeito dele. E eu queria que a gente fosse dar uma olhada na obra dele, baseada na caixinha sertaneja baiana. A nome da obra é Mata Branca, ou seja, Caatinga. Para quem não sabe, Caatinga é, na língua G, no troco G, a nomenclatura que se dá para Mata Branca. Ou seja, sem mais de longa, vamos para o vídeo. Mata Branca 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 Mata Branca